Minuto Gás, oferecimento Arames e Telas Santa Cruz, loja de fábrica da Insul, Travessa Érico Veríssimo, 192. Bom dia, tudo bem? O maior festival de arte amadora da América Latina começa hoje no Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul. Em sua 35ª edição, o Encontro de Artes e Tradição Gaúcho, o Enarte, tem atividades já durante a tarde, mas a solenidade de abertura ocorrerá às 9h da noite no ginásio poliesportivo. O evento vai até o domingo e a expectativa da organização é reunir aproximadamente 20 mil pessoas no parque nos três dias. Acesse portalgas.com.br e veja a programação completa. Essa sexta-feira é marcada por um dos julgamentos mais aguardados dos últimos anos em Santa Cruz do Sul. Iniciou às 9h30 no fórum o júri popular de Jair Menezes da Rosa, de 62 anos, acusado de ter assassinado Francine Rocha Ribeiro, de 24. O crime aconteceu há mais de quatro anos, na tarde do dia 12 de agosto de 2018, no Lago Dourado. A sessão teve início com o depoimento das três testemunhas arroladas no processo, que são o delegado Luciano Menezes, a delegada Lisandra de Castro de Carvalho e a irmã gêmea de Francine, Franciele Rocha Ribeiro. Depois, quem fala é o acusado. A previsão é de que o júri encerre às 9h da noite. E uma triste notícia. Um homem de 32 anos morreu em acidente registrado na noite de ontem em Veracruz. O caso aconteceu na RSC 153, na localidade de Linha Ferraz. Cristiano Schumacher dirigia um gol quando perdeu o controle do veículo e capotou. Após o capotamento, o veículo ainda colidiu em uma árvore. Ele foi localizado fora do veículo e encaminhado com ferimentos para o hospital em Veracruz, mas morreu durante atendimento na Casa de Saúde. O Minuto Gás fica por aqui. Às 7h da noite tem Gazeta Notícias. Tchau! Minuto Gás. Oferecimento Arames e Telas Santa Cruz. Loja de fábrica da Insul. Travessa Érico Veríssimo, 192. Boa noite! Tchau! O que é isso?